Olá, está começando agora o Agro Record. A gente tem novidade para você, cenário novo, mais dinamismo, mais tecnologia para mostrar para você bem aqui, todas as novidades do agro. O núcleo da Embrapa, aqui em Goiás, se tornou referência para criadores de gado e investidores. No local, ficam concentradas diversas áreas de pesquisas. Nós estamos na Embrapa Arroz e Feijão, no Núcleo Cerrados, Centro de Desempenho Animal. Aqui, são realizadas pesquisas sobre nutrição, genômica, comportamento animal, manejo de pastagens e validação de novos materiais genéticos de pastagens. O objetivo nosso é congregar em um centro de desempenho, numa estação experimental, todas as tecnologias que são fundamentais para ajudar o produtor a ter mais lucro. ele ter ferramentas de lucro para tornar a sua pecuária de corte mais eficiente. Criadores de todo o país e investidores estrangeiros têm visitado Goiás em busca de conhecimento e ferramentas de lucro e eficiência. Goiás, hoje, ele é um exportador de tecnologia. Ele está em consonância com vários estados e players mundiais, incorporando parcerias, óbvio, com universidades, com institutos de pesquisas nacionais e internacionais. E todo esse trabalho de pesquisa faz que cada vez criadores e produtores comprem mais e melhor, ou comprem menos e melhor. Olha, eu entendo o seguinte, que é uma somatória, comprem mais e melhor. Por quê? Comprem mais qualidade e mais quantidade. Estudos e pesquisas que são voltados especificamente para a nutrição do gado, pensando na qualidade e no custo de produção. Nós estamos fazendo um touro melhorador, que vai converter esse capim aqui em quilo de carne. Mas esse capim tem que ter uma quantidade e uma qualidade forrageira por hectare. Então ele tem que responder em quantidade e qualidade. Então é um novo cultivar que a Embrapa aposta bastante, juntamente com a Unipasto, com seus parceiros, porque na seca ele responde bastante bem, ele tolera mais a seca. Em agosto, setembro, você ainda tem bastante massa. E isso é muito importante no cerrado brasileiro, aqui no estado de Goiás. No período chuvoso, a infestação por mosca dos chifres em bovinos aumenta. E elas irritam o animal que tem dificuldade para comer e para dormir. Lá em Nerópolis, fazendeiros estão apostando um tratamento diferente para combater a mosca dos chifres. E isso tem dado mais bem-estar aos animais. Vamos ver. Quem tem gado de corte ou leiteiro está sempre preocupado com o bem-estar do animal. Ração balanceada, temperatura amena, água à vontade, cuidados veterinários. Tudo isso é essencial para que os animais possam fazer apenas duas coisas. Comer e dormir. Só assim, o ganho de peso e a produção de leite atingem níveis máximos. Quando algum problema estressa o bicho, o resultado cai. E se tem uma coisa que estressa o gado, é a chamada mosca do chifre. Um bichinho pequenininho que tira o sossego do rebanho. Você deve estar se perguntando aí como é que uma mosquinha tão pequena pode causar um estresse tão grande. Vou explicar para você. Primeiro, que não é só uma mosquinha. Os animais infestados, eles apresentam entre 500 e até 10 mil moscas. E cada uma dessas moscas aí, pica um animal cerca de 40 vezes. E a picada do bicho é doída. Ele pica para sugar o sangue. Isso incomoda demais o animal. Caio é vaqueiro nessa fazenda em Nerópolis. É responsável pelo manejo de 1.500 cabeças de gado Nelore. Ele conhece bem os sintomas de um boi infestado de moscas. E diz que sente pena do animal, que praticamente enlouquece tentando se livrar do incômodo. O animal fica bem desenquieto, né? Por causa que a mosca está sugando ele ali, tá? Ele fica andando um lado para o outro, a vez fica estressado também. E na hora de dormir também é bem complicado. Por causa que ela está sugando o tempo todo. Ele está balançando mesmo, não consegue dormir direito. Apesar de ser chamada assim, a mosca do chifre não fica apenas na cabeça do animal, mas por todo o corpo, principalmente nas partes onde o rabo do bicho não alcança. Assim, ele não consegue se livrar do tormento. Com o rebanho infestado, não demora até o produtor fazer as contas e perceber que algo de errado está acontecendo. Em torno de 60 dias, de 30 a 60 dias, a gente já vê a redução já visível mesmo. Os animais já ficam pastejando tranquilo, já ganhando peso, já produzindo mais leite. Até pouco tempo atrás, o controle da mosca do chifre era feito com pulverização de medicamentos direto no lombo do animal, ao custo aproximado de R$ 1,50 por dia. Mas recentemente, um produto diminuiu esse custo para R$ 0,03 por animal por dia. É que ao invés de ser pulverizado, o produto é misturado ao sal mineral e depois sai ativo nas fezes. É nas fezes que a mosca do chifre se reproduz. O produto impede essa reprodução e quebra o ciclo, fazendo o inseto desaparecer em 60 dias. Caio começou a usar e está satisfeito. Nós tratamos que está vivo na hora e a outra vai tratando no sal para ela não poder reproduzir mais e zerar ela. Como o produto é um larvicida, ele não mata as moscas que já estão adultas. Elas continuam nos animais por até 60 dias. Por isso, o veterinário recomenda que mais uma pulverização seja feita sobre o dorso dos bichos. Porque aí o resultado é imediato. Porque fica bem mais barato para a gente, evita mão de obra, evita desgaste dos animais de estar vindo no curral para fazer manejo. Então a gente prefere utilizar esses produtos no sal, que é um larvicida. E agora é hora do quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. O Senar Goiás faz parte do grupo de nove instituições que tem como meta a formação e qualificação do trabalhador. No caso do produtor rural, inclui ainda assistência técnica. Quem conhece o chamado Sistema S está atento ao futuro dele. Para falar sobre esse e outros assuntos do agro, nós recebemos hoje o novo superintendente do Senar Goiás, Dirceu Borges. Seja muito bem-vindo, parabéns e sucesso. Obrigado, obrigado. Nós enfrentamos esse desafio agora pela frente, um desafio confiado pelo nosso presidente do sistema FAEG Senar. E já de imediato a gente entra nessa questão, nessa discussão do Sistema S. O Sistema S que foi criado em 1942, na Era Vargas, um sistema que é linkado ao setor produtivo, à indústria, ao comércio, à agricultura, transporte, cooperativa. E onde ele desenvolve o trabalho e deixa a sua marca, qualificando, fazendo a formação profissional do trabalhador rural, atendendo desde um pequeno produtor a um grande empresário da indústria e comércio. Dirceu, explica para a gente, no caso do Senar, dentro do Sistema S, qual que é a importância dele para o Estado e para o país também? Falando do Senar Goiás, especificamente, no qual tem propriedade, a gente está falando, nós já atendemos milhões, nesses 25 anos, é um dos mais novos do Sistema S, 25 anos, o Senar vem trabalhando com milhões de pessoas, atingindo milhões de pessoas. Para você ter uma noção, em 2018, foram quase um milhão de pessoas atingidas direta e indiretamente. com nossos programas, com nossos cursos de formação profissional rural, com nossos programas sociais. Para você ter uma noção, na assistência técnica, onde a gente leva uma assistência técnica daqueles produtores rurais, lá no interior do Estado, onde muitas vezes é um grande gargalo o Estado chegar lá, os órgãos públicos conseguirem passar o morro e chegar naquele produtor rural, o Senar vai lá hoje e faz a diferença. Então, nós mudamos aquele produtor de 50 litros de leite para 100 litros de leite, consequentemente, ele vai estar gastando esse recurso que ele conseguiu ampliar na sua propriedade, no município, aumentando o imposto, consequentemente, melhorando o Estado e, assim, o país. É orgulho de fazer parte dessa casa, né? Agora, vamos falar sobre a sua gestão. Qual vai ser o seu foco de trabalho aí, nesses próximos anos? Nosso foco, claro, é em resultado, em qualidade, em dar continuidade no trabalho que vem sendo desenvolvido no Senar. O Senar Goiás hoje é referência nacional em seus programas, em seus cursos. Então, nós vamos dar continuidade, fortalecendo nossas parcerias, nossos sindicatos rurais em todo o Estado de Goiás, nossos parceiros do Sistema S, como o SEBRAE, nós temos um convênio muito grande. E, como o governador atual disse em seus discursos, falando muito do Sistema S, especificamente do Senar, nós vamos estar ampliando esse convênio, essas ações com o nosso governo também, para estar atingindo o maior leque de produtores em todo o Estado de Goiás. Ok. Muito obrigada mais uma vez. Sucesso na caminhada. Esse foi o Senar Goiás do Campo à Cidade. Vamos para a agenda da nossa semana. Na semana, o Senar está oferecendo curso de segurança no trabalho em espaços confinados. Norma reguladora 33. O curso será nos dias 17 e 18 de janeiro. São oferecidas 16 vagas. As inscrições estão abertas e os interessados devem procurar o Sindicato Rural de Itapaci. Tem também o curso de operação e manutenção de ordem à mecânica. São 10 vagas. O curso acontece nos dias 17 e 18 de janeiro. São oferecidas 10 vagas. As inscrições estão abertas e os interessados devem procurar o Sindicato Rural de Nazário. O Senar oferece também o curso de produção de rainhas e multiplicação de enxames. São 16 vagas e o curso é do dia 22 a 26 de janeiro. As inscrições estão abertas e os interessados devem procurar o Sindicato Rural de Itapaci. Mais informações no sistema faeg.com.br A seguir, Jatai confirma caso de ferrugem asiática em lavoura de soja. É já já! Obrigada pela sua companhia. Já voltamos com o AgroRecord. Gente, os produtores de soja de cristalina pagaram mais caro em 2018 por insumos e sementes. E agora estão com medo de não recuperar investimento na hora da colheita. O cenário ideal está bem distante do que os produtores de soja da região de cristalina esperam. O cenário ideal seria, por exemplo, a compra dos insumos e da semente que nós compramos com um dólar de 4,12. Então, assim, tudo balizado em dólar, compramos com um custo muito alto. Hoje, o produto nosso, que é o que paga nossas contas, que é o grão, está em baixa, está em um preço baixo. Então, essa relação já ficou ruim esse ano, sabe? O que a gente podia esperar para um cenário ideal seria um clima que ajudasse a gente a produzir melhor. Só que até então isso não aconteceu. No começo, igual eu falei, muita chuva. E agora já estamos aí com 10 dias de sol. Já podemos ver que as plantas já estão sofrendo com um pouco de seca. E não está acontecendo da maneira que a gente queria. O ideal seria que essas chuvas se regulassem, que toda semana a gente conseguisse ter uma indicação meio parecida, meio padrão, para que a gente conseguisse ter pelo menos um aumento na produtividade do ano passado para esse, para compensar as percas em relação ao que nós tivemos de custo maior. Aqui na região de cristalina, essa imensidão de verde todinha é de soja. E aqui toda essa beleza se mistura com a preocupação do produtor com o mercado. Tanto que aqui, essa lavoura foi plantada um pouquinho mais tarde. O mercado está totalmente sem previsão. A gente não sabe o que pode acontecer. Travamos de 25% a 30% da nossa safra somente. Acredito que a maioria dos produtores aqui, pelo menos da região, fizeram isso também. E estamos sem perspectiva. A guerra comercial de China e Estados Unidos, a gente não sabe o que vai acontecer. Os especialistas não conseguem também dar um norte para nós. Saber se na época da safra nós vamos ter um produto com valor maior. ou menor. Tem que esperar para ver o que vai acontecer nos próximos meses. O governador Ronaldo Caiado visitou a cidade de Jatai, no sudoeste goiano. Ele foi assinar um convênio de cooperação entre governo estadual e prefeitura da cidade, com apoio do Ministério Público. Isso é para viabilizar a recuperação de rodovias na região sudoeste do estado. As estradas da região estão entre as mais importantes do estado para o escoamento da produção agrícola. A recuperação das rodovias vai beneficiar tanto o pequeno produtor rural, quanto os produtores que atendem o mercado de exportação de grãos. O principal objetivo do governador é garantir o escoamento da safra 2018-2019. Na semana passada, nós mostramos aqui no AgroRecord que produtores de Rio Verde estavam preocupados porque apareceram mais dois focos de ferrugem asiática nas lavouras da região. Agora foi encontrado o foco da doença em implantações de Jatai. De pequenas manchinhas nas folhas de soja, há percas inimagináveis de lavouras inteiras. Assim podemos definir, em poucas palavras, o que representa a ferrugem asiática para quem sobrevive da produção de grãos. A ferrugem asiática é uma doença da cultura da soja causada por um fungo. É uma doença hoje considerada a mais importante da cultura da soja desde que ela entrou no Brasil. A atividade do fungo promove a queda das folhas precocemente na cultura da soja e pode levar a grandes perdas de produtividade se nenhuma medida de controle for adotada. Apesar dos casos recorrentes da doença não serem tão incomuns em período de safra, a aparição de um foco em Jatai levantou um alerta aos produtores. Uma força-tarefa foi formada entre profissionais do Sindicato Rural e agrônomos da Universidade Federal de Jatai, que agora realizam a análise minuciosa em amostras de lavouras na região, para prevenir qualquer crescimento da doença. Esse programa de monitoramento já está em sua terceira edição. É muito importante, a gente realiza em parceria com a Universidade Federal de Jatai. É gratuito, a gente atende a todos os produtores do município e região, sendo associado ou não, o produtor só deve coletar as amostras no campo, que ele tem suspeita, estar trazendo para a gente, a gente faz análise e no máximo um ou dois dias o produtor já tem sua resposta. De pouco mais de 2 mil propriedades rurais cadastradas junto ao Sindicato Rural de Jatai, menos da metade apresentaram amostras para serem analisadas junto ao Sindicato. Situação que não caracteriza uma análise completa sobre a atual situação da doença na região. E é a falta de participação desses produtores que pode comprometer a saúde das plantações aqui na região. Infelizmente o número de amostras ainda é baixo, perto do tamanho, da quantidade de propriedades que a gente tem no município. Então pode ser que a gente já tenha até outros focos na região, mas a gente não identificou devido ao baixo número de amostras. Vamos atualizar agora a nossa tabela? O preço médio da saca de 60 quilos de soja balcão foi cotada a R$ 67,81 lá em Jatai. Já o preço médio da saca do arroz de 60 quilos é de R$ 44,25. E o preço médio do boi gordo está sendo vendido à vista em Porangatu a R$ 136,75. Produtores de Anápolis estão ganhando a vida com uma criação pouco comum, a de minhocas. E o negócio é lucrativo para a família, viu? Eles já pensam até em ampliar a produção. José Aurélio Mendes vai mostrar para a gente. É nessa propriedade de 10 mil metros quadrados dentro do perímetro urbano de Anápolis que a família Amorim descobriu um negócio lucrativo, a criação de minhocas. Quem começou com essa história foi o seu Sebastião, 10 anos atrás. Ele e um sócio fizeram um curso do Senar e apostaram na atividade. A gente, o espaço aí, começamos com pouquinha coisa aqui, com outro companheiro aí, que ficou de fazer comercialização, né? Que a gente não tinha aquele, o canal para comercializar ela, né? Um ia produzir, o outro ia vender. É. E assim ficamos aí um tempo e depois agora ele só faz comprar da gente aqui e repassa para o segundo. A espécie escolhida foi a africana, que fica mais grossa que uma caneta e ultrapassa os 30 centímetros de comprimento. O bicho não gosta de sol, por isso, os canteiros onde são criados ficam dentro de um galpão. Outra coisa muito importante é a umidade. Os canteiros são molhados duas vezes por semana e ficam cobertos com sacos, para evitar perdas exageradas pela evaporação. Muita gente acha que a minhoca come terra. Na verdade, ela não come terra. Ela come matéria orgânica dissolvida na terra. E se tem uma coisa que tem bastante matéria orgânica, é o esterco. Tanto é que aqui, nesses canteiros, não tem terra. Tem só esterco. Mas não é aquele esterco que pega lá no curral já, não. Ele primeiro tem que ser curtido. Depois que ele passa por esse processo, é que ele é depositado aqui para servir de alimento para as minhocas. E elas adoram, né? É só colocar esse esterco fresco aqui, molhar um pouquinho, que elas fazem a festa. Faz, faz a festa sim. E adora o esterco bem curtido. Se não tiver curtido direito, elas não aceitam. Pode até morrer, né? Que aumenta a temperatura. É, que esquenta o esterco e elas morrem. Elas morrem todas. Aí a gente tem o máximo cuidado para não errar a mão aqui no esterco. A dona parecida, mulher do seu Sebastião, conta que cada vasilhame desses que ela jogou na minha mão é vendido por 25 reais. Nossa, que tanto! É, realmente faz uma cosquinha, né? São cerca de 400 minhocas. E ela vende 400 porções dessas todo mês. Os principais clientes são pescadores, ou casas de material para pesca. O Miguel é o caçula da família, tem 7 anos. E já conhece a qualidade dessa minhoca africana. É que ele já é pescador e dos bons. Não levou nem um minuto para pegar essa tilápia. Eu gosto de pescar com elas. Você vai lá buscar lá no canteiro, é isso? Hum, eu cavoco para pegar elas. E é uma minhoca boa para pescaria, é essa? Hum. O peixe deve achar bom, né? É, muito bom. Além de vender a minhoca, a família Amorim comercializa um subproduto muito valioso, o húmus. Muito valorizado na jardinagem por ser extremamente nutritivo para as plantas. O húmus é formado basicamente pelas fezes da minhoca. E custa 50 centavos o quilo para revenda. Os principais clientes são os viveiros e floriculturas. E a procura não para de crescer. No início, Jaqueline não acreditou que a criação de minhocas fosse se tornar uma das principais fontes de renda da família. Mas agora só pensa em se especializar e reinvestir boa parte do lucro para ampliar a produção. Agora vamos firmar aí, só aumentar a produção para crescer mais ainda. Que bacana, né? No próximo bloco, a fazenda orgânica que produz brotos e flores comestíveis para restaurantes de alta gastronomia. Estamos de volta. Imagine encontrar os produtos fresquinhos da roça no coração da cidade. Aqui em Goiânia, quem mora no setor Bueno tem esse privilégio. É que no bairro tem um empório que vende queijo fresco, ovos caipira e também uma horta orgânica. Você já imaginou tudo o que é produzido em uma fazenda com toda a essência da roça numa cidade grande? Pois é, vou te mostrar que em meio a prédios e casas sofisticados, encontramos essa, com uma variedade de produtos lá do campo para a cidade. Há dois anos, essa fazendinha funciona em um bairro nobre de Goiânia, atendendo o público variado. A empresária e também produtora, Andréia Souza, teve a ideia de criar esse ambiente em meio à cidade grande, com o objetivo de proporcionar produtos com sabor e qualidade da roça na mesa das famílias. A proposta inicial era dar uma destinação à superprodução de alimentos saudáveis e gostosos da fazenda. Aqui você encontra ovos caipira, carne de lata, banha de porco, queijo fresco e curado, além de uma variedade de hortaliças frescas. Mas não é tudo de pronta entrega, não. Muitos dos produtos vêm de uma das três fazendas que a família tem no estado de Goiás, nas cidades de Aragoiania, Itaberaí e Palminópolis. O diferencial dessa fazendinha é o respeito ao ciclo da natureza. Aqui você encontra de tudo, mas tudo no seu tempo. Por exemplo, no período de seca, Andréia, são produzidos em tempos normais quantos queijos? São produzidos cerca de 15 queijos no tempo de seca, enquanto no tempo de chuva são 25 o número de queijos. Isso aí existe o respeito às vacas que produzem o leite? Sim, porque no tempo de seca ela sofre com o calor, ela sofre com o capim que está mais escasso, que está mais seco, então produz menos leite, logo temos menos queijos. Vários cavaletes formam a horta da fazendinha que é cuidada pelo seu Luciano. Há muitos anos, ele trabalha para a família da Andréia. E desde o início do projeto, ele está ali, com um olhar cuidadoso nas hortaliças. Uma maior serviço que eu já achei na vida. Esse é o seu Justiniano, hoje aposentado, mas foi criado na roça. Sempre que pode, prefere comprar produtos que remetem às suas origens. Os meus filhos que foram criados na cidade, quando eles sentem a diferença, mesmo os netos, veem que isso aí vale a pena, o sabor vale a pena. Há alguns anos, Leila adotou uma alimentação menos industrializada. Sempre que pode, ela dá uma passadinha aqui. E segundo ela, conseguiu em um único lugar, equilíbrio entre preço e qualidade. E entendo que os produtos, a alimentação da fazenda nossa antiga, ela é a melhor. Ela não tem aditivos, corantes e produtos que fazem mal à saúde. Uma fazenda em Hidrolândia produz brotos e flores comestíveis orgânicos. Depois da colheita, eles são vendidos para restaurantes de alta gastronomia. A Revana Oliveira mostra para nós. Feijão de borboleta ou clitória, amor de verão, são algumas das variedades da horta. É isso mesmo, horta e não jardim. Isso porque essas flores são comestíveis e vão para os melhores restaurantes de Goiânia. Cedinho, três mulheres já começam a fazer a colheita, uma a uma. Agora, o interessante é que muita gente tem as plantas em casa, essas flores, mas não sabe que elas são comestíveis. Por exemplo, eu tenho um vaso como esse aqui em casa, sempre achei as flores muito bonitinhas, mas nunca imaginei que pudesse comer. Como aqui é orgânico, dá para até experimentar. Vamos ver que sabor que tem. É ácida. É bem gostosa mesmo. Mariana é publicitária e não se identificou muito com a profissão. Encontrou nas flores um mercado promissor. Bom, o negócio da venda de brotos e flores começou com uma conversa informal da Mariana com o namorado, que é chefe de cozinha. Foi aí que ele abriu os seus olhos para esse mercado, então, que só cresce. Foi. Ele tinha uma necessidade de receber esses produtos de uma forma mais prática, né, para aplicar nos restaurantes dele. E comecei com esse incentivo de entregar os produtos já cortados, higienizados, prontos para o uso, né. Que ir para um restaurante hoje que não tem muito espaço é o ideal. Tem um ano que ela começou nesse ramo, planta tudo em Hidrolândia. Cada bandeja custa no máximo 25 reais. As flores orgânicas, ou seja, sem nada de agrotóxico, são colhidas toda segunda e quinta-feira e trazidas para Goiânia. O processo até a entrega é todo manual. Depois que as flores são colhidas lá na estufa, elas vêm para esse espaço e aqui vão ser preparadas. A primeira parte é lavar. Essas daqui já estão limpas, são da variedade Amor de Verão. Tem um tanto bom aqui já, no pano de prato. Aqui elas ficam 10 minutinhos e daí seguem para as bandejinhas. Mas é claro que vamos mostrar o resultado das flores nos pratos, mas daqui a pouco. Agora a gente vai falar dos brotos, também produzidos na fazenda. Os mais procurados são de beterraba, girassol, nabo e rúcula. Vale lembrar que são sem nada de veneno, porque senão poderiam prejudicar a saúde. Dependendo da variedade, com uma semana já pode colher. Ou seja, haveria ainda muita concentração de veneno. O Paulo, que é o pai da Mariana, mostra como é feito o substrato onde as sementes são plantadas. Ele que trabalha há décadas com orgânicos convencionais, se surpreendeu com a procura pelas flores e brotos produzidos aqui em Goiás. Antes, a maioria vinha de outros estados, como o São Paulo. Isso é muito interessante, porque fica muito na mão da gente, da nossa criatividade de desenvolver o mercado. Porque cada flor que a gente descobre e insere no mercado e aceita um brotinho novo. Então, isso permite um desenvolvimento infinito de novas opções para os restaurantes, para o consumo. São cerca de 20 variedades de brotos. Mariana, como é que surgiu esse interesse por esse tipo de plantação? Então, eu sempre tive um interesse pela produção orgânica. A nossa fazenda tem atividade orgânica há uns 10 anos já. E foi uma necessidade de mercado que eu vi, que não tinha fornecedores. E estavam surgindo muitos restaurantes de alta gastronomia, que tem uma demanda muito grande desse tipo de produto. Então, comecei como um teste para alguns restaurantes. Até no começo, eu nem cobrava, entregava, pedia para eles me darem um feedback, né? Durabilidade, tipos, quais eram os tipos mais comerciais, né? E foi desenvolvendo, hoje eu estou com mais de 20 tipos de brotos e mais de 20 restaurantes também, que eu atendo, todos de alta gastronomia. O Goiânia está um boom desses restaurantes. Está na hora de ver o resultado de tudo que nós mostramos nos pratos e em bebidas também. Bom, e nós viemos a um café onde o consumo de flores e também de brotos é bastante comum. O Vitor Preto é um dos donos. Ele estava contando para mim que sempre que eles colocam um prato na mesa, tem que avisar para o cliente que não é só uma decoração, né? É verdade. A gente sempre passa esse tipo de informação para o cliente, para que ele possa usufruir da melhor forma possível. Esse produto que é tão diferente e inovador, que tem em Goiânia agora, né? Então, gente, vamos mostrar aqui só. Já tem aqui uma mesa preparada. Nós temos aqui a saladinha feita com flores e brotos e logo aqui à frente tem a tapioca. Broto do que? Que é aquele ali, Brito? É uma couve japonesa, que chama couve mizuna. Agora, gente, o diferencial são as bebidas. Esse daqui é o chá já da flor, né? Sim. Esse é o chá da flor de feijão borboleta, juntamente com curaçal blue e canela. A gente mistura com leite e faz o famoso blue latte. Diante do chá azul, teve cliente que ficou curioso e a flor do feijão de borboleta foi a primeira a ser saboreada. Bom, ficou curiosa. Ao ver o drink, qual que é o resultado? Espetacular. Sem dúvidas, muito bom. É um gosto irreparável. Nunca tomei algo parecido. E para dizer que a história das flores e brotos é só o começo para a Mariana, ela, de novo, já pensa em surpreender. Eu quero começar a produzir os mini, as mini verduras, mini legumes, né? E diferentes, por exemplo, as cenouras coloridas. Eu tento fugir um pouco do usual, do convencional nos tipos, né? Então, eu quero produzir só coisas realmente diferentes que não encontra no mercado aqui. Então, beterrabas amarelas, cenouras roxas e os brotos também, que têm toda essa variedade e essa surpresa mesmo nos pratos. A gente aqui do AgroRecord gosta de novidades assim como você que está assistindo a gente agora. Mande uma mensagem aqui para mim. Você pode sugerir pautas e enviar vídeos para o nosso WhatsApp também, 98222-0018. Você também pode assistir as nossas reportagens no YouTube, youtube.com barra Record TV Goiás. Se inscreva e acompanhe também o nosso Instagram, arroba Record TV Goiás. Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero na próxima semana com mais notícias sobre o mundo agro. Tchau! 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 Tchau!